Uma medida benéfica que foi a autorização para que as pessoas pudessem sacar o seu fundo de garantia também revela um lado trágico da herança maldita do PT. Grande parte desses saques foram usados para pagamento de dívidas, como por exemplo os altos juros do cartão de crédito. Uma medida benéfica cujo fundo de garantia deveria ser usado para investimento, para uma construção de uma casa, para um planejamento futuro, na verdade acabou apagando o incêndio da grave crise deixada pelo PT. Nessa direção eu tenho um projeto apresentado aqui na Câmara que está em tramitação, que visa permitir a cada trabalhador brasileiro que incorpore ao seu salário a parte do fundo de garantia que lhe tem direito todo mês. Dessa forma damos liberdade ao trabalhador para decidir o que fazer com o direito seu, que é o dinheiro do fundo de garantia. Poupar, investir, sem interferência do governo. As taxas remuneratórias do fundo de garantia pelo governo são baixas. Na mão do trabalhador ele vai fazer coisa muito melhor.